Bom dia, nós estamos em Jeffersonville, Indiana. Hoje, logo cedo, nós recebemos a carta do irmão José Brana falando sobre o coronavírus no site www.brana.org. Se você tem acesso à internet, seria bom você checar o site diariamente. Grande parte dos seguidores deste canal no YouTube não têm acesso à internet. Eles têm o WhatsApp algumas vezes, Facebook limitado. Então, para aqueles que estão nos assistindo pelo WhatsApp e pelo Facebook, Deus abençoe vocês. Nós queremos compartilhar esta carta com vocês e deixá-los saber que Deus ainda está conduzindo aos seus amados filhos, e nós não estamos em pânico como o mundo lá fora. Nós vamos aos centros comerciais, aos shopping centers e aos supermercados. Todos estão com um olhar de medo em suas faces. Mas a noiva de Cristo não tem medo. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Como vocês sabem, neste tempo, Deus proveu um profeta, um guia, como assim diz o Senhor. Vocês também sabem que Deus vos conhece desde antes da fundação do mundo. E Ele planejou contar ao seu profeta William Brana que ele teria um filho cujo nome seria José. Isso foi em 1947, mas antes da fundação do mundo, ele ordenou a este profeta para este tempo. Seria uma vergonha para aqueles que afirmam ser a noiva de Cristo, para aqueles que afirmam crer na mensagem da hora, que nós, como indivíduos e pastores, recusamos recomendar que nosso povo ouça a pura palavra de Deus e ouça o que Deus tem a dizer para nossas congregações ao redor do mundo. Eu encorajo aos pastores. Eu tenho ouvido boas notícias a respeito de alguns pastores que mudaram a sua maneira e que agora estão encorajando as suas congregações a ouvirem a transmissão. Os links estão bem aqui abaixo da descrição. O irmão José está nos encorajando a ouvir a transmissão e ouvir as fitas em nossos cultos domésticos. Existem ainda outros pastores que querem apenas falar sobre lagartas e borboletas e que agora estão indo voar para longe e fazem alguma analogia disso ao invés de falarem o que está dentro da palavra. Então, eu encorajo especialmente a todos os pastores. As igrejas deles estão fechadas ao redor do mundo. O profeta já disse que isso iria acontecer. Então, ele enviou o irmão José para nos dizer que nós estamos sendo treinados. Inclusive, nos últimos anos, eu tenho ouvido alguns pastores dizerem que o irmão Brana nos disse para irmos à igreja. E que o irmão José está dizendo para não irmos à igreja. Mas o irmão José nunca disse que não devemos ir à igreja. Ele nos aconselha a fazermos do nosso próprio lar uma igreja. Bem, eu sei que muitas congregações têm ignorado este treinamento. Mas nós temos sido treinados e sabemos o que fazer. Nós agradecemos ao Senhor por termos enviado um guia neste tempo. Nós estamos em paz. Todos os crentes que eu encontro na rua ou nas lojas. Oh, é tão maravilhoso. Quando nos levantamos e conversamos, existe paz em nosso semblante. E existe algo ao nosso redor que é diferente, visivelmente diferente. Então, Deus abençoe vocês. Eu irei ler esta carta sobre o coronavírus. 19 de março de 2020. Aqui está o irmão José. Queridos irmãos e irmãs, em todas as épocas, Deus sempre prepara seus filhos para escaparem da ira em julgamento do mundo. Nos dias de Moisés, dez pragas atingiram toda a terra do Egito. Mas os filhos de Israel estavam seguros dentro de seus lares e gozem. Nem mesmo uma praga os atingiu, o que foi um tipo da subida da igreja pouco antes do período da tribulação. Todos nós estamos cientes de como o coronavírus está se espalhando pelo mundo. E muitos me perguntam, o que isso significa, irmão José? Bem, para mim a resposta é clara. A vinda do Senhor está muito próxima. Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, pois a vossa redenção está próxima. E pela sua graça, ele preparou seus filhos novamente. Nosso governo basicamente fechou as nossas igrejas quase da noite para o dia. Porém, isso não nos afeta. Nós, sua noiva. Muitos foram colocados em quarentena no confinamento de seus lares. Mas isto não afeta a noiva. Nos últimos anos, o Senhor nos ensinou. Sussurrou cartas de amor e nos preparou para o treinamento que precisamos ter hoje. Essas notícias não deveriam nos amedrontar, amigos, mas nos alegrar. Em nossa congregação local, aqui em Jeffersonville, Ele nos mostrou que alguns dos cultos mais edificantes da igreja são aqueles nos quais nos reunimos aos domingos com a nossa família em nossos cultos domésticos e não no tabernáculo. Quantas vezes fizemos isso nos últimos anos? Embora gostemos muito de nos reunir aos domingos, como deveríamos fazer. Ele nos ensinou que podemos ser como Raab e fazer do nosso próprio lar uma igreja. Mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Esses ainda existem, você sabe. A mensagem chegou à semente predestinada, de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá para que os justos não perecessem com os injustos. Não traz paz ao seu coração saber que o próprio Deus que salvou Raab do julgamento é o mesmo Deus que está nos guiando nesta hora. Deveríamos verdadeiramente ser as pessoas mais felizes e agradecidas do mundo. No início de fevereiro, apenas alguns dias antes do coronavírus se tornar o assunto do momento, O Senhor, pela primeira vez, nos levou a jejuar e orar juntos em nosso lar como um grupo. Amigos, não venha a profecia sendo cumprida um mês depois de que grande parte do mundo estaria confinada em suas casas e como agora há a escassez de alimento nos mercados ao redor do mundo? Essas incertezas no mundo não deveriam nos assustar, mas deveríamos andar com confiança, pois Deus nos preparou para essas coisas. Não devemos olhar carnalmente a pandemia do coronavírus, mas através dos olhos espirituais, pois verdadeiramente Deus, em sua misericórdia, proveu uma mensagem nesta hora para nos guiar exatamente como ele fez nos dias de Moisés. Devemos sempre manter os nossos olhos na mensagem. Não vamos conduzir as nossas vidas baseado no que a mídia diz, mas vamos ver o que a mensagem diz sobre essas coisas. Ouçam a voz de Deus para esta geração e garanto que não acharão este momento problemático, mas encontrarão uma promessa de que a noiva será salva das epidemias do mundo e levada em segurança nos braços de Deus. Estamos cumprindo os requisitos estaduais e federais de não haver grandes reuniões e assim por diante, como deveríamos fazer. Mas isso não afeta o nosso crescimento espiritual nem um pouco. Ele nos preparou por sua graça, pois sabemos agora mais do que nunca que a sua perfeita vontade para a noiva internacional é de que se unam através da audição da mensagem da hora. Ouvir a mensagem da hora. Ele armazenou o alimento e nos deu a oportunidade de 24 horas por dia e sete dias por semana ouvir a voz de Deus para esta geração. Isso está perfeiçoando a noiva para o arrebatamento em mente. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Não temam essas coisas que provocam tanto pânico no mundo, meus amigos. Não olhem para a direita ou para a esquerda, mas fiquem com a mensagem. Fiquem com a mensagem. Fiquem com a mensagem. Este é o caminho provido por Deus para a sua noiva hoje. Deus só quer que olhamos para o alto, pois a nossa redenção está próxima. Deus abençoe vocês, irmão José. Aleluia! Bem, aqui está o que o irmão Brana diz na fita que ouvimos em nossos cultos domésticos na noite de 18 de março. Se você quiser saber o que Deus está fazendo agora, por favor, espalhe a palavra usando os links abaixo. Copie estes links e compartilhe-os no WhatsApp. Nós apreciamos a todos aqueles que compartilham estas maravilhas que o Senhor está fazendo. Deus abençoe vocês. Nós, aqui de Jeffersonville, queremos dizer um oi e um Deus abençoe. Também queremos lhes dizer que vocês estejam encorajados e que não fiquem preocupados com esta pandemia, epidemia e assim por diante. Aqui está o que o irmão Brana diz na fita que ouvimos em 18 de março. Apenas alguns minutos em suas declarações finais. Irmão William Marion Brana, o profeta de Deus e mensageiro para esta era. O profeta que armazenou o alimento para esta hora. Deus abençoe vocês. No pátio seguinte estava a lâmpada de Deus, onde estavam os justificados, e era iluminada por mãos humanas. É aí que discutimos sobre nossas denominações, onde discutimos sobre nossas diferenças e sobre a insignificância. Ah, eu não acredito em cura divina. Oh, eu não acho que essas visões vêm de Deus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito naquilo. Vê, você está discutindo porque está vivendo... No entanto, está comendo maná, mas está vivendo embaixo de uma luz artificial. Está certo. Às vezes as luzes se apagam. Às vezes sua lâmpada é fomegada. Às vezes a sua lâmpada fomega. Mas para quem quer se esconder, ele entra no próximo lugar, onde não há luz artificial em lugar algum. Por baixo, entre o arco das asas daqueles querubins, havia uma luz sobrenatural suspensa ali, que era o halo de Deus. e iluminava toda a sala. E um homem que uma vez entra na glória Shekinah, aleluia, que se muda para lá na presença do Deus Todo-Poderoso, o irmão Brana bate no púlpito. As trevas deste mundo, todas as organizações criadas pelo homem e todos os credos criados pelo homem passaram. E ele está vivendo na glória Shekinah do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, vamos pedir a Deus por esse lugar para morar. Vamos nos levantar. Ó amado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui hoje à tarde no local de hospedagem desta igreja, chamada Igreja da Filadélfia, nomeada em homenagem ao amor fraterno, eu te peço, amado Deus, seja misericordioso para com o pastor, desde o pastor até todo o evangelista, e com cada renomado pastor ou professor que está na presença divina, Ó Senhor, permita que o Espírito Santo envolva os nossos corações com tanta força na cruz, na medida em que os abraçamos, um sacrifício próprio e corra rapidamente para a glória Shekinah, onde não estaremos correndo de um lado para o outro por toda a terra, nem discutindo insignificâncias com outros homens, se isso está certo ou se não está. Senhor, deixe que as bênçãos caiam nesta convenção, e todos os homens e mulheres saiam daqui escondidos embaixo da glória Shekinah do Deus Todo-Poderoso. Conceda, Pai, peço esta bênção como seu servo para meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém. Eu creio. Ó, eu quero vê-lo, ver ao Salvador, eu quero ver o rosto dele cheio de amor. Nesse grande dia, eu tenho que cantar, toda a ansiedade passou. Louvado seja o seu nome, eu o amo.